Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos bruxão aqui, trazendo mais um conteúdo de análise, mais uma review de DME dessa vez, desse cara aqui, Leonardo Bonucci, que já tinha sido vazado há alguns dias pelo nosso policial, né? É, em meio aos Trophy Titans, ele veio segurando e beijando a taça, veio beijando a taça, hum, e veio barato, mas calma, e veio barato, mas calma. Arturo Bonucci, mentira, Leonardo Bonucci, 1,90, média alta, 2,4, só faz zagueiro, porque ele é zagueiro, vem com 82 de aceleração, 85 de piquê, 4,3 de posicionamento, 5,6 de finalização, 8,3 de força do chute, 7,3 de chute de longe, 65 de voleio e 8,3 de pênalti, ninguém liga. Os passes aqui, 80 de visão, 4,9 de cruzamento, 6,7 de cobrança de falta, 8,9 de passe curto, 8,7 de lançamento e 6,3 de curva. Agilidade, é 9,1, oh, perdão, 6,1 de agilidade, 5,9 de equilíbrio, isso não influencia muita coisa não, 9,2 de reação, 8,2 de controle de pelota, 7,7 de condução, 95 de frieza, tá? Não vai pipocar. 9,2 de interceptação, 91 de cabeceamento, 9,3 de noção defensiva, 9,1 dividido em pé e 8,8 de carrinho, isso aqui de sombra fica tudo 9,9, praticamente, né? Impulsão 9,5, ele é alto, ele pula bem, 7,8 de fôlego, 90 de força e 9,1 de combatividade. A galera tá falando que o fôlego do Bonucci é ruim, mas o fôlego do Van Dijk é 60. O fôlego não influencia em quase nada nos zagueiros se você não ligar a pressão o jogo todo, tá? Basicamente nada, que o Van Dijk tem bem menos fôlego e é um jogador que corre o jogo todo. O fôlego é até estranho no FIFA, porque você vê os caras jogando na pressão constante com fôlego maior do que o seu jogador? Tô mentindo? Tô mentindo? Direto, finalzinho do jogo, tu fala, mano, o cara jogou na pressão o jogo todo e tá todo mundo com a estamina cheia ainda. Tá todo mundo com a estamina cheia, meu time tá morto. O fôlego é, cara, eu diria que é um dos status irrelevantes do jogo, assim como a frieza, tá? Não muda nada. Ele que bate com força, é consistente e tem força no cabeceio. Hum. Vamos ver quanto que veio cobrando? Um elenco 84, né? Pedindo um jogador da Juventus. E um elenco 86 pedindo um jogador da Série A. Cara, abriu as pernas, né? A EA simplesmente abriu as pernas. Vale muito a pena fazer esse cara se você precisa de um zagueiro. E, cara, tá com links muito bons, né? Tem o Alexandro, tem o Pogba. Com links muito bons, né? É italiano, linka com uma Aldini Prime que você não tirou. Marquísio. Obrigatório fazer, não é. É mais um zagueiro. Como eu sempre digo, DM e zagueiro é complicado fazer. Mas é uma carta que, em game, tem tudo pra desempenhar muito bem, né? Ele é muito melhor do que o Córdoba normal. Ele é muito melhor do que o Córdoba normal. Não tenha dúvidas disso. Vamos ver se vem algum DM de Ico, alguma coisa. Às vezes no domingo vem, né? Escolha de jogador herói World Cup ou Futebol 187. Voltou, né? Voltou, né? Trocou o que tinha feito semana passada. Vem uma semana com esse PP. E vem uma semana com um pack de Ico. Agora voltou esse PP de novo. É um PP que, sinceramente, eu acho que não vale a pena. É... Pede três elencos, né? Dois elencos. Oito, sete, oito, seis. É muito caro. Nunca vem em Fute Fantasy. Nunca vem em Fute Fantasy. Quando vem é um Kraut da vida. Quando vem é um Kraut da vida, simplesmente. Não acho que vale a pena fazer esse DM aqui. Porque dos heróis da Copa, que fazem a diferença na sua vida... É... Seria o Lúcio, que você não vai tirar. Acabou, né? E o Iaia Tio Rei, que você também não vai tirar. São o Lúcio e o Tio Rei. O resto é tudo carta comum. Carta que tem várias outras cartas no mercado. Até o Cap de Vila já tem muita carta boa dele, né? Até o Cap de Vila já tem muito lateral bom. Ah, pô, a galera tá falando que a Wairan vale. Que o Alcoxa vale. Não, não... Pô, são cartas que não fazem essa diferença, né? São cartas que não mudam sua vida. Então, pra mim, eu acho que não vale a pena fazer esse PP. Que é muito caro. Que é muito caro. A Wairan é crack? Corre, né? A Wairan podia ser médico. Só corre. Só corre. Copa Multicampeões já tinha, né? Uniforme do Songkran. Acho que foi só isso que veio de conteúdo hoje mesmo. É só isso entre aço, né? O bonus já tinha vazado. É isso. Deixa o seu like. Ativa o sininho. Segue na roxinha que tá em live todo dia. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.